Para começar a nossa receita nós vamos fazer o nosso ganache. Então aqui na panela nós vamos colocar 300 gramas de chocolate ao leite com o fogo desligado, tá pessoal? E uma caixinha de creme de leite. Agora vamos ligar o fogo e vamos ficar aqui mexendo até derreter por completo o nosso chocolate. Já vendo pessoal, derreteu bem o nosso chocolate. Olha só que ganache maravilhoso, né? Agora vamos desligar o fogo e reservar. E agora no leitificador nós vamos bater uma caixinha de creme de leite. Uma xírica de chá de 240 ml de suco de maracujá concentrado. Gente, não misture o suco com água porque pode desandar a nossa receitinha, tá bom? E é importante usar somente o suco. E duas caixinhas de leite condensado. E agora nós vamos bater por dois minutinhos. Deixei bater dois minutinhos. Agora vamos continuar com a nossa receitinha. Bom gente, e aqui eu tenho a travessa de 24 cm, meia xírica de chá de suco de maracujá concentrado. Então nós vamos montar a nossa sobremesa. Vamos colocar um pouco do nosso mousse. Vamos pegar a bolachinha Maria, tá vendo? De maizena. Vamos molhar aqui. No pacotinho, pessoal, de bolacha Maria, tem três pacotinhos dentro de um pacote, né? Então nós vamos utilizar aqui um pacotinho, tá? Da bolacha Maria. Mas vocês podem estar usando da bolacha que vocês preferirem, tá? Eu gosto de usar essa aqui. Ela é muito gostosinha, né? Vocês podem estar usando outro tipo, tá? Que não tem problema. Que fica bom também, né? Assim nós vamos fazer, pessoal, até acabar o nosso mousse, tá bom? Uma sobremesa prática, né? É super fácil, não tem segredo. E aí E aí E aí E aí Um pacotinho, pessoal, é suficiente, tá vendo? Pra fazer Se você for fazer É maior assim, né? A nossa sobremesa, uma vasilha maior Aí vocês multiplicam, tá? Os ingredientes Às vezes a família é grande, né, pessoal? E uma só não vai dar, né? Uma pequena dessa aqui não vai dar. Então vocês aumentam, tá? Vocês aumentam a quantidade também Dos ingredientes Ó, foi um pacotinho certinho, ó Agora vamos colocar o restante do nosso creme Que moço maravilhoso, né, pessoal? Esse pavê aqui fica maravilhoso E vale muito a pena, gente Vocês fazerem na casa de vocês, viu? Que olha É sucesso garantido, hein? Se fazer pras visitas As visitas não vai querer mais sair da casa de vocês De tão gostosa que ela fica Agora, pessoal, nós vamos colocar o nosso ganache Delicadamente, ó Olha só, gente Que cobertura maravilhosa Com o auxílio de uma mulher Delicadamente Nós vamos espalhar as coberturas A Chica tá dando água na boca Dessa sobremesa maravilhosa, ó Não tem como isso aqui ficar ruim, né, pessoal? Não tem mesmo, ó Olha só Que maravilha Agora a gente vai levar na geladeira Por umas três horas Porque essa sobremesa fica bem firme E bem geladinha E depois eu volto para mostrar o resultado final Dessa delícia Vamos lá E aqui está pronta a nossa receitinha Gente, essa sobremesa maravilhosa Agora a gente vai cortar um pedaço Dessa delícia Para experimentar Vamos lá E essa foi a nossa receitinha de hoje Essa sobremesa maravilhosa Essa sobremesa maravilhosa, gente Faça aí na casa de vocês Que é sucesso garantido Espero muito que vocês tenham gostado Super beijos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Gente, eu vou ficando por aqui Se saboreando Se deliciando Com essa sobremesa Olha, gente, ó Está bem cremosa Vamos ver como que está agora, né O gostinho Pessoal É impossível Comer só um pedaço Dessa sobremesa Está bem cremosa Bem geladinha Está tudo de bom, pessoal Mais um pedacinho aqui Bem de pertinho Para vocês verem Olha só Se não é de dar água na boca Corre lá na cozinha Para fazer essa delícia Viu Que vocês vão gostar Tchau Tchau